E aí galerinha do canal drogado, mais uma gameplay para o canal pessoal e vamos continuar aqui com a série de The Fact pessoal Então bora lá, história, a gente pode melhorar nossa arma, deixa eu ver se dá pra melhorar alguma coisa Dá sim, então vou melhorar o máximo que puder, já era, start mission Caramba, espero que com essa arma aqui a gente possa obter um índice bom pra gente conseguir praça de fase Caramba, o bagulho do jogo tá muito tenso, cara Então, vocês que são inscritos aí pessoal, já deixa aquele like Vocês que não são, se inscrevam no canal que vamos sempre estar upando, enviando vídeos para vocês Bora lá Tô ouvindo até barulho de zumbis, cara, nossa cara Nossa, os zumbis já estavam na minha frente, mano Caramba Assim que eu saí da câmera, eu não sei se era câmera ou câmera Caramba, caramba, mano Que tenso, cara, que tenso A gente dá uma vasculhada por aqui Leave the Zero Talk Center Ok Deixa eu pegar munição aí, isso ajuda muito Vida também, caso a gente esteja necessitando, por enquanto não Deixa eu dar uma olhada ao redor aqui, né Vamos pegar o máximo de item possível Pra gente continuar aqui na missão Ali tá fechado Eu entendo que a gente deva voltar Cara, é pra onde? Tô mais perdido de que Cego em tiroteio, mano Já encontrei os itens, cara Agora eu posso ir embora Quero saber pra onde Mano, mano, mano Tô perdidão, hein Deixa eu ver se é pra cá Cara, tá fechado isso aqui, mano Tem que clicar algum Computador pra abrir a porta Aqui Ixi, tem senha aí agora que eu não sei Merda Ixi, agora a gente tem que achar o O número pra A gente ter o acesso Então vamos tentar achar aí, né Caramba, a missão Tô vendo que o bagulho vai ser tenso, hein Deixa eu ver nesse computador aqui Nada Caramba, tem que dar Volta todinha, mano O gráfico desses jogos é simplesmente Assombroso, cara Olha só, mano Imagina você vagando No espaço E acontece isso aí Da Nave ser totalmente Invadida por zumbis Invadida não, né Porque é os próprios Passageiros aí Que Estão infectados Caramba, velho Pra onde que é? Tô perdido, mano Tô perdido A gente tem que encontrar Mano Aqui não Opa A gente tem que encontrar o número aí da senha, mano Ok Senão a gente não vai Poder Acessar a outra porta Tá bem difícil, hein, cara Find on access code streams Ok, vamos lá, né Tô tentando Não tô achando, velho Caramba, mano O bagulho tá louco Pra cá não é Mano Já olhei tudo, velho Deve ser por aqui, mano Caramba, mano Deixa eu olhar pra cima Pra ver se é aqui Não Cacete O bagulho tá louco mesmo, hein, pessoal Não tô achando mesmo Olha aqui O espaço é tão pequeno aqui pra gente Oxi Dava pra ir por aqui, mano Tô mocando Essa porta aí apareceu de nada Se não me engano Deixa eu pegar dinheirinho pra nós Tem duas portas Se eu não me engano Eu vou na primeira aqui, ó Depois eu vou na segunda Abre a porta, mariguinha Ok Aqui não tem nada Munição cheia Isso Da porta aí, galera Tablet Encontrado Ok É só a gente continuar aí Procurar Código de acesso Pra cá, né Vira, cara Fica atento, mano O que aconteceu? Ah, um elevador Eu moquei Ai, caramba Puta porra Caramba O bagulho tá tenso, mano Tira Merda Deu ruim Cacete, mano Quase morro, mano Nossa Essa musiquinha aí Não é nada boa Ou agora sim Cacete, mano Tablet aqui Segundo Caramba, mano O bagulho ficou tenso aqui Pro meu lado, hein, pessoal Opa Ai, caramba Nossa, mano Ai, caramba Eita, esse gordão aqui Cacete Que zumbi Difícil de De morrer, cara Nossa Tô ficando nervoso Já Tem alguém Mano Um zumbi Difícil de morrer, hein Acess denied Cara Não posso ir pra lá Agora, não Vim pra cá Elivador, mano Caramba, mano Tem muita coisa aqui Vou dar uma vasculhada Pra cá Primeiro Cheio Dinheiro Tem algum tablet Por aqui Será? Eu acho que não Então Vamos continuar Vamos pra cá Caramba, mano O bagulho tá tenso, velho Então Vamos subir aqui, então Espero que seja Pra cá, né Isso Sem gastar muita munição Aí, hein Galera É essencial Economizar Isso Carregar automático Aí, galera Tá susto Opa, um tablet Três Ali é o elevador Munição Munição pra gente Agora a gente Tem que continuar Aqui Opa Deixa eu ver Se ele tá morto Mesmo, né Ó Press the hack button Vixe Ah Entendeu É esse Não é não E agora Tem que encontrar Os símbolos Que correspondem, né Então É esse aqui Nossa Dois segundos Só Cacete, mano Mas é difícil Ô caramba Mosquei Seiscentos e dezessete Se não me engano Era seiscentos e dezessete Eu acho que é seiscentos e dezessete Se eu não me engano Né, pessoal Encontre o último código Agora Caramba Mano O bagulho ficou louco Acho que não é pra lá Calma Tem que ter Calma Porque Vou manter o foco aqui, pessoal Porque senão o bagulho vai ficar louco Aqui é O elevador, né Vou ter que voltar, mano Por ali Porque senão Caramba, cara Eu tô Vou descer Porque a gente veio daqui, ó Caramba, mano Pensei que não ia me perder Mas Ah, não É aqui mesmo, pessoal Ô caramba Que moto é essa, hein Pra cá Acho que tô A x-coin aqui já Ficou horrivelmente ruim Pra cá Eu ia por aqui, né Espero que seja Isso Acho que era Aonde que a gente já veio, né Cacete É A gente já veio pra cá Então vamos descer de novo Foda, mano O jogo é muito Complicado, pessoal Vamos pra onde, então Agora Vamos pra lá Cara, eu tô perdidão aqui, mano Será que é pra cá? Elevador, mano Deixa eu ir Pra baixo Agora Nossa Pra cá Caramba Tô morrendo de medo, mano Aí Foi Errou Na cabeça dele Isso Na cabeça é melhor Que mata praticamente Direto Mas Mas eu acho que é por aqui mesmo Pessoal Caramba O to-x-coin já tá foda Minha mão tá Totalmente molhada De suor Aí o to-x-coin fica falhando Aí Fica travando Pra mim pra frente Caramba Caramba Velho Deve ser aqui, ó Aí Entendeu Hack Peraí, peraí, peraí Aqui Agora aqui Aqui Oh caramba Oh caramba Errei Oh, não pode errar, mano Mas também Bem complicado Cacete Cacete Mano Aê Consegui Retorno Retorno To the Zero Talk Center Ah, espero que esteja salvo agora o código, né? Porque eu não vou lembrar Outro tablet Só falta mais um E o que se eu for controlado da criação e nomear um outro? Ele está contaminado com os mortos e o controle está bloqueado Fica os mortos, eu sou a section 13, a unidade de elite O único caminho é para bloquear a criação e a criação e a criação e a criação Estabelecer nossa vida, né? Vamos voltar lá pro Zero Talk Center Só não lembro pra onde que é, velho Peraí Acho que pra lá a gente não foi, né? Pra cá a gente não foi mesmo Isso Eu imagino que seja por aqui Isso, recarrega aí, cara, que senão o bagulho vai ficar tenso Espero eu que não esteja nada pra me atrapalhar, hein? Não quero morrer logo no final do... Caramba, será que pra lá tem alguma coisa? Vamos ver Ixi, pronto O carro passando aí com o funk Pronto, só com falta, mano Pegar o dinheirinho aqui pra gente Pegar o dinheirinho aqui pra gente É feio assim, mano Eu acho Corre, cara, sai daí Sai daí Vai morrer Ai vou morrer Cacete, mano Cacete, mano Carrega caramba Cacete Nossa, mano Agora fiquei com medo do caramba de morrer, hein, mano Cê é louco, velho Nossa, mano E se eu morro ali, cara? Ai, fode Pra onde agora? Pra cá A flechinha indica que a gente não veio Não veio pra cá ainda Espero eu que não Caramba, mas tá cheio de barulho aqui, mano Ai, cacete Cacete Morre não, mano Cacete, mano Olha a minha vida Caramba, mano Mano, tô morrendo de medo aqui, cara Eu tenho que me restabelecer logo Olha a minha vida, cara Mano, 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 mano E o Toshiskin aqui falhando direto Aí complica tudo Cara, eu acho que não é pra ir não, hein Era por ali mesmo, hein Aqui só tem grana Mano, eu preciso restabelecer a minha vida Mano, eu fico com a ódio desse Toshiskin aqui Porque Fica travando Aí eu quero correr Aí para do nada Tem que ser na cabeça, cara Para matar logo Opa, que pariu, mano Opa, que pariu, mano Caramba Caramba, morri Não acredito que eu morri, não Caramba, mano Morri, velho Caramba, será que a gente Passou da parte já chata Nossa, olha só aqui, mano Era só ir vir aqui, ó Para a gente se restabelecer, ó Caramba, mano Tive que usar Não sei o que que eu usei ali, cara A gente tem que ir para onde agora Para cá, né Usar o código para sair dessa Parte aqui Então vamos lá Hack número 989 Ok Passamos aí, será? Não foi ainda? Ah não, é aqui, eu acho 617 Ah, agora sim, hein Oh, caramba Ainda não Não acabou ainda, mano Ah, bom, hein Nossa, velho Isso é louco, mano 23 minutos e 4 segundos Mano, foda, velho Muito foda esse jogo É difícil pra cacete Que se você morrer, velho Volta tudo de novo Bom, pessoal Isso é isso Para que vocês tenham gostado Da gameplay Deixa aquele like Se inscreva no canal Valeu Boom